Que amam uma coceirinha na orelha. Meu Deus! Hoje a gente vai dar comida para as arpias e para os lobos. Para você que acabou de chegar, eu sou o Thiago. E olha só que massa esses recintos novos que a gente está construindo aqui. Olha o piscinão que vai ser aqui para as onças. Enfim, aqui estão os viadinhos. Ali tem um, não sei se dá para ver ali no cantinho. Enfim, vamos lá. Aqui estão os macacos. Oi Magda. Magda, você... Olha lá a Magda fechando o olho. Não dá para ver. A Magda está fazendo xixi aqui embaixo, mas tudo bem. Olá, bom dia. Olá, esses aqui são os macacos aranha. Uma espécie muito legal de macaco. Já fiz alguns vídeos sobre eles aqui. Dá uma procurada aí no canal que você vai achar. Mas enfim, o foco de hoje não são eles. Hoje a gente tem que dar comida para as arpias e para os lobos. A gente vai começar pelas arpias. Por quê? Porque elas estão mais perto. Aqui, os lobos ficam em um recinto um pouco mais afastado. Porque eles precisam de grandes áreas. Então eles estão em um super recinto gigantesco. Vamos passar por aqui. Esse aqui é o recinto do Tchuchuchu. Que hora dessa vai estar lá no cantinho. A gente vira por aqui. Olha o tamanho que esse recinto aqui vai ser. Que legal. A gente anda mais um pouco. Aí ele está o Xingu. Deixa eu dar bom dia para o Xingu. O Xingu está ali no cantinho. Esse é o filhote de Xingu. Com o mesmo espírito do Xingu. Mas tudo bem. Vamos aqui. A gente abre essa porta. A gente coloca o balde no chão. Fechamos a porta. Oi, Tchuchuchu. Bom dia. Olá. Vou usar uma estratégia diferente. Como hoje eu não vou entrar aqui com o Tchuchuchu. Porque eu estou sem a luva. E olha o tamanho das garras dele. Não dá para mexer com esse bicho sem a luva. Eu vou dar comida pelo comedouro. Vem cá. Está aqui seu almoço. Oi. Bom dia. Você é muito linda. A arpia é a ave de rapina mais forte, mais pesada do mundo. É. Sabe o águia careca? O símbolo dos Estados Unidos? Sim. Essa nossa criancinha brasileira aqui é mais forte do que ela. E Tchuchuchu ainda não está no seu ápice da vida. Ainda é um jovem adulto. Uma jovem adulta, na verdade. E ela vai crescer mais um tanto. Então, aguarde. Ela vai ser uma criança ainda maior. Pega o seu frango. Está aí dentro. Eu gosto de colocar aqui nesse tubinho. Porque ela tem um pouco de trabalho para pegar. E não deixa de ser um enriquecimento ambiental. Ela tem que ficar matutando aqui. Como que ela vai pegar o frango aqui dentro desse tubo? Né? É mais legal do que te dar direto na boca. Concorda? Então, é tipo uma tarefa de casa. Enfim. Nós todos amamos Tchuchu. Mas agora temos os dois primos de Tchuchu para dar comida. Temos um casal de arpia aqui. E temos que ir lá. Porque eles também estão com fome. A gente vem cá. Passa por aqui. Temos o Zulu. Esse cara aqui. Um cara de mal. A gente continua andando. Olá. Bom dia. Você é malvado. Tudo bem. A gente passa por aqui. Temos a irmã do filho malvado do Xingu. O filho malvado do Xingu. Bom dia. Essas onças aqui. Todas têm um temperamento. Não é temperamento. É personalidade a palavra. Cada um tem uma personalidade completamente distinta. Você viu aqueles dois filhotinhos ali? Bravos. Desde filhotes. E a gente tem animais aqui de 11 anos. Que toleram uma pessoa tranquilamente. Então tudo vai dar personalidade. Temos aqui o primo do Tariq. Vamos lá. Aqui chegamos os primos de Chuchuchu. A gente vem. Enfia a mão aqui. Abre a porta. Ok. Vamos entrar. Esse aqui já é um casal de arpias. Com um temperamento ainda mais diferente. Esses carinhas aqui não toleram a gente. Então um bicho desse pode te matar. Se ele apertar o seu pescoço. Ele é perfeitamente capaz de matar um ser humano. Então logicamente eu não vou entrar nesse recinto. Eu vou pegar o franguito aqui. E vou colocar aqui na janelinha. Que eles vão pegar. Aí a gente espera. Vamos embora. Esse que está aqui no chão é a fêmea. A fêmea costuma ser maior. E temos o seu. O seu está aqui. A gente coloca aqui. Moço. Moço. Ô moço. Olha para cá. Moço. Aqui. Checa que ela está de costas. E coloca aqui assim. Se dividir. Ah, você veio pegar. Enfim. Vamos lá que a gente ainda tem mais sete lobos para dar comida. A gente ajeita o microfone porque ele fica caindo. Agora uma longa caminhada até a câmara fria. Depois uma longa caminhada até os lobos. Agora estamos motorizados. Porque o recinto dos lobos é longe. Esse aqui é o recinto das onças. A aldara fica nesse recintão. E agora a gente vai seguir para o recinto dos lobos. E olha só que legal. Isso aqui tudo do meu lado é uma terra gradeada. Passa um trator aqui com uma grade. Por quê? Porque a gente vai ressuscitar a agrofloresta. Essas pontinhas aqui foram as que sobreviveram. E está vendo? Espera aí. Eu vou entrar aqui para te mostrar porque é bem legal isso. Vamos lá. Mais um pouco. Mais um pouco. Ai meu Deus. Deu tudo certo. A gente desliga aqui. E olha que legal. Essa planta aqui é a lobeira. Uma planta do cerrado. E olha só como ela é resistente. Praticamente foi só ela e a mandioca que sobreviveram aqui. A lobeira ela dá uma fruta chamada fruta do lobo. Lobeira, maçã do cerrado. Enfim, tem um monte de nomes. Uma bolotona redonda assim, verde. E a lobeira é a fruta preferida dos lobos. Tanto que ela recebe esse nome por causa dele. Ela tem várias propriedades contra vermes e várias coisas. Enfim, olha só os espinhos que a lobeira tem. São vários espinhos espalhados por aí. Olha aqui na folha. E vamos lá que já está ficando tarde. O sol já está caindo. E os lobos precisam comer. Chegamos aqui e vamos levar para os lobos. Ali vem Diana trazendo a comida das antas. Que são vizinhas dos lobos. Eles se dão super bem, inclusive. Olá. Que ratão gostoso que você pegou. Enfim, oi Dengo. Você quer um rato? Entendeu? O Dengo é o cara mais enjoado com a comida que eu conheço na vida. Ah, você quer esse rato? Não pode ser aquele. Lobo, eu sei. Meu Deus. Dengo, mas vamos para cá. Come seu rato. Vamos embora que tem mais gente para encontrar. Ah, olá. Olá, pessoa. Olá. Ai, meu Deus. Você roubou um rato numa violência agora. Está todo mundo num interesse falso comigo aqui. Eles só me dão atenção quando tem comida lá. Ai, meu Deus. Mais um rato? Tudo bem. Agora eu vou atrás de outros lobos para fazer boas ações. Peguei dois ratos. E bora atrás do Minduim. Minduim é a melhor pessoa do mundo. Vocês sabem disso. A gente passa aqui nesta vala. Dá este pulo. Quantos cupinzeiros. Olha a latrina dos lobos. E que é uma coisa legal de contar para vocês depois. Por que eles fazem cocô sempre no alto. Vem cá. Esta é Irene. Irene foi uma homenagem a uma doadora do IOP. Amamos a Irene. Irene é a melhor pessoa do mundo depois do Minduim. Sim. Lá vem alguém faminto. Meu Deus do céu. Quantos lobos famintos. Irene. Aqui. Você não quer o rato? Irene não quis o rato. Tudo bem. Mas a gente... Mas ela quer dar amor em troca. Em troca da nossa oferta de rato. Ela me dá uma oferta de amor. Eu adoro a Irene. Meu Deus. Irene. Eu sei. Meu Deus. Que lobo bonito. O lobo guará. Saber que ele é o maior... Maior não. O canídeo mais... Não. Negativo. Você já pegou uns 10 ratos. Não tem mais nenhum para você. Irene. Pega ele. Ok. Irene. Eu vou buscar mais para você. Eu prometo. Vou lá agora buscar mais do rato para você. Rato. Você não está com fome. Por que você não está com fome? O lobo guará. Ele é o canídeo mais alto do planeta inteirinho. O canídeo silvestre. Lógico. Tem cachorro gigante. Olha o tamanho das patas, das pernas desse cara. São muito grandes. E isso foi uma senhora vantagem para ele. Porque o ambiente que ele vive é esse aqui. Capim. Capim baixo. Então, quando ele tem essas pernas super compridas e orelhas... Olha que incrível. O som entra aqui. Então, entra muito, muito som. Ele ouve muito bem. Por quê? Porque no cerrado onde ele vive... Olha só. Lobo. Bom dia, lobo. Acabou o rato. Sua cota de três ratos já foi, moço. Ai, meu Deus. Não me ataque. Não me ataque. Meu Deus. Irene, vamos acabar de contar a história. Enfim. Olha a altura desses caras. Que amam uma coceirinha na orelha. Meu Deus. Eles gostam que coce aqui também. Eles desmontam. Você faz aqui assim. Desmonta o lobo. Acabou a fome dele. Agora ele só quer amor. Mas, por favor, deixa eu terminar de contar. Irene, toda majestosa aqui. Irmã da Irene está amolando a Irene. Ai, meu Deus. Que mordida. Irene, rapidão que a bateria da câmera está acabando. Eles usam essa super evolução deles. De pernas compridas e orelhas gigantes. Porque eles vivem nesse ambiente de cerrado. E o que eles comem? Pequenos roedores. Parecidos com aquele ratinho que eu dei para eles. Então, quando passa um pequeno roedor aqui. Um tatuzinho, um ratinho, alguma coisa aqui. Ela ouve muito bem. Ela vai em direção. E consegue ver. Porque ela está nessa altura assim. Então, elas simplesmente... Eles são muito overpower. Não tem como ser mais adaptado que um lobo-guará para o cerrado. Né, pessoal? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu amo essas mordidinhas de amor que ela dá. Cadê mordidinha de amor? Ai, mordidinha. 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 Eu dou mordidinhas. Ela tem uma boca imensa. Confesso que é um pouco amedrontadora, assustadora essa boca. Desse tamanho, cheia de dentes. Incrivelmente brancos. Mas é tudo com amor. Agora ela está me fungando. Sentindo o cheiro da Nina, provavelmente. Ai, que cheiro bom. Olha que bicho mais majestoso. Parece uma pintura. A gente coloca essas costinhas aqui assim. A gente usa nosso poder mágico. Acabou. Só coçar as costas que o problema está resolvido. Se você algum dia na sua vida estiver tendo alguma discussão com o lobo-guará, por qualquer motivo que seja. Lembre-se. É só coçar as costas. Meu Deus. Com esse nosso amável ladrão, vou terminar o vídeo por aqui. A Irene foi seguir o caminho dela. Já comeu seus ratos. E agora eu vou dar comida para os outros dois lobos que estão no recinto ao lado. Mas enfim. Deixa o seu like. Se inscreve. O mais importante. Torne-se membro. Porque sendo membro do canal, você não perde nada. E vem cá. Tem uma categoria de membros exclusiva chamada lobo-guará. E tem um lobo-guará muito bravido ali, defendendo sua comida. E agora sim, está na hora de ir embora. Deixou seu like? Tornou-se membro do canal? Agora compartilha lá no grupo da família, que eu tenho certeza que sua tia avó Neide vai amar. Sim, está na hora de ir embora. Tornou-se membro do canal. Tornou-se membro do canal. Tornou-se ao мин 간 गote do canal. Tornou-se membro do canal.